Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela fuçadinha na nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Bora para o relato de hoje, que é este. Regressão a vidas passadas. Essa foi minha cura. Hum, vamos ver. Olá, Ana! Conheci o canal há pouco mais de um ano e me viciei nos seus relatos. Como sou separada e meus filhos não mais moram comigo, sinto-me muitas vezes sozinha. Nessas horas, é a sua voz meiga e o seu bom humor que me fazem companhia. Imagina, obrigada! Meus filhos acham engraçado porque hoje em dia eu só durmo ouvindo seus relatos. Acostumei! Viciei! Bem, mas vamos ao que interessa. Pode fazer a leitura tranquila porque não há nomes no relato. Obrigada! Meu nome é Fulanildes e sou da cidade de Fulanópolis, onde nasci, me criei, tive meus filhos, trabalho e vivo até hoje. Desde muito pequena fui atormentada por um pesadelo, que à primeira vista parecia não ser nada demais. Porém, eu ficava aterrorizada toda vez que esse pesadelo acontecia. E isso não aconteceu uma ou duas vezes. Eu sonhava sempre com a mesma coisa. Você conhece um tecido brilhoso chamado lamê? Conheço. Pois é, nos meus pesadelos eu via uma espécie de lamê passando na minha frente. Aquilo se movimentava da esquerda para a direita, formando de vez em quando protuberâncias que se assemelhavam aos seios de uma mulher. Tipo na abertura daquela novela. Não tinha uma abertura que era assim, era um tecido que ficava passando o corpo da mulher assim no tecido? Não sei que novela que era. Bom, se assemelhavam aos seios de uma mulher. Os momentos em que esses seios apareciam eram os piores. A visão daquilo me deixava em pânico total. Quando acordava, eu chorava e contava para minha mãe, que sempre dizia a mesma coisa. Isso não é nada, é só um pesadelo. Esse pesadelo me seguiu por toda a minha infância e foi sumindo à medida em que eu fui crescendo. Outro pânico que me atormentava, esse não sumiu com o tempo, era uma certeza absoluta de que o mundo ia acabar com alguma coisa vinda do céu. Eu não sabia explicar como, mas eu tinha certeza de que uma hora isso ia acontecer e tudo seria destruído. Cresci com esse medo, com essa certeza, e de tempos em tempos eu tinha crises horrorosas de pânico por causa disso. Foram tantas crises, tanta incompreensão da minha família, tanto deboche do meu irmão mais velho me chamando de maluca, que eu aprendi a engolir o medo. Esperar os dias passarem e com eles as crises se esvaírem. Cresci, me casei, tive meus filhos, mas mesmo com as preocupações e correria da vida adulta, tive várias crises de pânico que eu aguentava quieta, esperando passar com o tempo, pois sabia que ninguém entenderia se eu contasse. Além de haver o risco ainda de ser ridicularizada novamente, como já fui na infância. Comecei a ter problemas muito sérios de relacionamento com o meu filho mais velho. Ele brigava sem motivo aparente, me desrespeitava, dizia coisas horríveis, e eu comecei a buscar todo tipo de ajuda possível. Nunca me conformei de ter alguém que eu amo mais do que a minha própria vida, mesmo ainda tão criança, já demonstrando tamanha revolta contra mim, me xingando, me desrespeitando, brigando e me tratando como uma inimiga. Nosso relacionamento era um verdadeiro inferno. Sofri muito por isso, mas nunca me conformei com tal situação. Busquei ajuda de todos os tipos que se possa imaginar. Rezei, fiz promessas, usei homeopatia, levei em benzedeira, recorri a psicólogo, psiquiatra, aconselhamento com mãe de santo. Pense em qualquer forma de ajuda que eu pudesse procurar, pois eu procurei. Tentei de tudo e nada surtia efeito. Até que uma psicóloga certa vez me perguntou, você já pensou em fazer uma regressão a vidas passadas? Tá aí, eu não havia pensado nessa possibilidade. Assim, teimosa como uma mula quando empaca, lá fui eu atrás de mais uma tentativa para curar o meu relacionamento com meu filho. Encontrei uma profissional em quem senti confiança e no desespero da busca por uma solução para o meu problema, não senti sequer uma pontinha do medo que acomete muita gente quando o assunto é regressão a vidas passadas. Marquei uma primeira consulta e lá fui eu, cheia de expectativas. A profissional me perguntou sobre o que me levava a procurar pela regressão. E já chorando, falei do relacionamento péssimo com meu filho. Na época, ele tinha 10 ou 11 anos. Sim, Anny Assombrados, eu estava pelo menos 10 anos vivendo um inferno com meu filho e preocupada com a adolescência se aproximando, né? E a possibilidade do problema se agravar aí. Ela ouviu tudo o que eu tinha a dizer e depois perguntou. Existe mais alguma coisa em sua vida que a incomode e que você gostaria de trabalhar numa regressão, né? Mais alguma coisa? E aí me lembrei na mesma hora dessas crises de pânico e da certeza de que o mundo ia acabar. Sim, mesmo com toda a minha luta com meu filho, essas crises de pânico não me largavam. E conversa terminando, marcamos 10 sessões iniciais para o tratamento. O que posso dizer sobre a situação com meu filho? Eu vi muita coisa em nosso passado durante as sessões. Brigas, muita violência, cenas fortes que me fizeram entender muita coisa, mas confesso que isso ainda não foi suficiente para a cura que eu buscava. Enfim, vida que segue. Após fazer as sessões referentes ao meu filho, chegou o dia da sessão sobre o meu pânico com o fim do mundo. Me deitei, como nas outras vezes havia feito, procurei relaxar e seguir os comandos que a terapeuta dava. Devagar, as imagens foram se formando. Me vi em um terreno plano, onde havia um círculo de pedras, parecido até com Stonehenge. Para quem não sabe, Stonehenge é um enorme círculo feito com pedras imensas, cuja construção é atribuída ao antigo povo celta. Fica na Inglaterra, e acredita-se que tenha sido feita com a função de auxiliar na observação dos astros e também para rituais dos celtas ali. Mas, voltando ao relato, me vi naquele lugar como uma mulher jovem, de longos cabelos loiros e lisos que chegavam até a cintura. Eu andava em meio a pessoas que eu sabia serem o meu povo. Apesar da pouca idade, eu era uma alta sacerdotisa. Era orgulhosa de meus conhecimentos, de meu poder, me sentia como uma rainha ali. Certo dia, tudo mudou. Tudo foi destruído. Todos foram mortos e eu me vi presa, amarrada de cabeça para baixo, com os seios arrancados do meu corpo por espadas de um povo que havia invadido as nossas terras e destruído tudo. Não sei como eu consegui me soltar. Fiquei naquele lugar, vagando, vendo tudo destruído, todo mundo morto. Consegui, em algum lugar, um caldeirão enorme e ali eu deixava uma gororoba nojenta cozinhando dia e noite. E quando eu sentia fome, eu comia aquilo. Eu enlouqueci ali, sozinha. Guarde essa informação. Havia perto daquele lugar uma vila, onde todos me temiam por me verem como uma bruxa. Certo dia, um rapaz daquela vila me procurou. Ele estava apaixonado por uma moça e queria que eu fizesse um feitiço para ele conquistá-la. Era um belo rapaz, muito jovem, e isso despertou em mim um sentimento de revolta. Como podia? Eu estava ali, sozinha, acabada, destruída, e ele estava enfrentando o medo que eu inspirava e ele... Não, peraí. Eu estava... Tá, eu estava ali, sozinha, acabada, destruída, e ele... Ele estava enfrentando o medo que eu inspirava em todos para conquistar o seu amor. Eu estava sozinha, abandonada, e a tal moça tinha aos seus pés um belo e corajoso rapaz, querendo ela com tanto ardor. Sob a influência da loucura que me dominava a mente, eu matei aquele pobre rapaz. Não vou entrar em detalhes sobre o que eu fiz, senão o relato vai para o proibidão. As pessoas da vila, ao perceberem o que ocorreu, se revoltaram. Foram atrás de mim e me amarraram a uma fogueira. Antes que o fogo fizesse o seu trabalho, eu fui morta pelas flechas que eles atiravam contra mim. Em minha insanidade, eu via aquelas flechas como estrelas caindo, me ferindo e destruindo o pouco que havia sobrado do meu mundo. Estava explicado agora os meus pesadelos da infância. O lamê brilhando na minha frente representava as estrelas, que na verdade foram flechas, que caíram sobre mim, me matando. O volume que se formava no tecido brilhante representava os meus seios, que foram arrancados do meu corpo. Meu pânico com o fim do mundo vinha daí. Os pesadelos da infância, o pânico, agora tudo se encaixava. Naquela vida, o meu mundo acabou. E bem, eu havia ficado louca. Eu via estrelas ao invés de flechas. Eu via o meu mundo, a minha vida, tudo destruído, todo o local que ela conhecia como mundo, que naquela época onde se vivia ali, ali era o mundo dela era aquele local. Ela era, inclusive, meio que soberana ali e tal, e de repente não tinha mais nada. Todo mundo que ela conhecia, tudo que lá morreu, acabou, foi... Aí, tipo, acabou o mundo para ela. E aí, as flechas acabando com o resto que era ela só, que tinha ali, enfim. Tudo destruído. Ani e assombrados, depois dessa regressão, o pânico que eu carreguei por mais de 40 anos, se esvaiu como fumaça. Acabou. Nunca mais tive crises. Perdi o medo do assunto fim do mundo. Hoje em dia, assisto filmes do tipo 2012 e outros do gênero, leio livros sobre o assunto e nada mais me afeta. A regressão me curou de um sofrimento ao qual eu já havia me acostumado. Mas vocês devem estar se perguntando agora, e o relacionamento com o seu filho? Como ficou? Bem, graças à busca incessante pela cura do nosso relacionamento, encontrei outra cura. Fui curada de um trauma fortíssimo que trouxe de outra vida. Uma vida muito distante, mas cujas lembranças ainda estavam vívidas na minha mente. Livre de meus traumas, continuei na busca pela cura do nosso relacionamento. O que encontrei alguns anos mais tarde quando fui apresentada a constelação familiar? Nela encontrei nossa cura. Hoje o meu filho é um belo rapaz de 26 anos e nos damos maravilhosamente bem. Temos nossas divergências, mas agora é uma coisa saudável, natural de qualquer relacionamento. Ele me respeita e reconhece a minha luta. Para se ter uma ideia, em meu último aniversário, ele postou nas redes sociais uma foto nossa com a seguinte legenda. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. Fim. Ana querida, peço a Deus que abençoe sua família e seu trabalho com o Matheus nesse canal. Vocês iluminam a vida de muita gente sem saber. Estão de parabéns. Torço para que sejam sempre abençoados e felizes. Assombrados, não se esqueçam de deixar o like e de visitar a loja assombrada. Só tem coisa bacana por lá. Fiquem com Deus, beijos para todos e fui! Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, está vendo como a regressão pode ajudar e muito em alguns casos? Mas eu acho que tem que ter um... Tem que ter um porquê, né? Você está ali, que nem ela estava, por conta da crise de pânico, por conta do relacionamento com o filho, vendo se conseguia, né? E conseguiu, olha só. Então eu acho que muita coisa às vezes que a gente está passando por aí, de repente é uma opção fazer uma terapia de regressão, uma terapia de vidas passadas com alguém sério. Procure um bom profissional, né? O que vocês acham? Já passaram por uma situação parecida? Deixa aqui nos comentários, conta aí para a gente, sempre com respeito, por favor. Ou manda o seu relato para a gente. Ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui!